Para falar aqui no Júlio Mata Norte com o Manuel, que vive esse dilema desde o dia 22 de outubro, quando sua mãe foi covardemente assassinada, teve o corpo carbonizado na zona oral de Glória do Goitá. E se estende o corpo, o resto de mortais está no IML, não teve a liberação ainda. Qual foi a última informação que a família teve? O que acontece de momento? Qual é a última informação, Manuel? Bom dia, Inácio. Então, Inácio, a informação que a gente tem, que são os resultados do ontem, ficamos sabendo por conta que a gente ligou para o IML, já que o Instituto a gente liga, liga, e o Instituto não atende as nossas ligações. E o resultado não foi aquele resultado que a gente tão esperava. Saiu um resultado inconclusivo, não deu compatível com o da minha tia. Já que a minha tia é irmã biologicamente da minha mãe, ambos pais são os mesmos, e eu não consigo entender de nada. Por que foi que esse resultado deu inconclusivo? Eu não consigo entender. Eu procuro resposta, até trazer um prezado momento, eu procuro resposta. Eu não consigo entender. Eu não encontro resposta. A gente, como eu falei, a gente liga para o laboratório, porque o laboratório deveria nos passar mais informação a respeito disso. Mas o laboratório não está atendendo as ligações. Aí fica difícil para a gente poder entender. Qual o próximo passo da família daqui por diante? O próximo passo eu estou aguardando. Se o laboratório ainda está em contato conosco, e se nos atende às ligações, para ver se podemos ir, um de nós, um dos meus irmãos, podemos ir para fazer essa identificação. Porque já que, por fato, eu sou filho biológico da minha mãe, só que eu não sou registrado no nome dela. É simplesmente por causa desse nome que eles não querem colher meu material. Eu tenho toda certeza que se colhesse meu material, já teria dado um resultado positivo. Agora, o que mais intriga a mim é isso. A minha tia é irmã, mas não deu colpa, mas deu colpa ativo. Ou seja, eu acho que esse exame, para mim, eu não sei, porque eu não sou médico de registro, porque eu não trabalho laboratório, mas para mim, eu acho que esse exame não foi bem feito. Enquanto isso, além da dor de perder o ente querido, da forma mais cruel que foi, estar lá ainda se arrastando mais de um mês, ser se liberado para dar um destino final, dar um velório digno, um sepultamento aos restos mortais de sua mãe. Positivo é de nada. A gente quer sepultar os restos mortais dela, mas a gente fica com essa dor aí. Já se for aí um mês e dez dias, estamos aí nessa dor, queremos sepultar os restos mortais dela, mas a gente não pode sepultar, porque não foi liberado o povo. É esperar que algum advogado, que as autoridades entrem no caso e que possam fazer, se for possível, uma outra coleta seu, material seu, de outro familiar e tentar liberar para fazer um sepultamento dignamente. Verdade, Eduardo. Espero que alguém veja essa reportagem, se compadeça, entre no caso, porque somos uma família muito pobre, só por causa disso. Só por causa disso, porque a gente é uma família muito pobre, somos família humilde, mas, graças a Deus, só tem a educação. Já tem todo mundo bem, não precisa tratar ninguém com ignorância. Mas só do fato da gente ser pobre, de família pobre, fica machucando a gente, porque se a gente fosse um empresário lá da vida, esse caso já tinha sido resolvido. Aí eu espero que alguém veja essa reportagem, se compadeça, nos ajude, entre no caso, porque está difícil. A gente não sabe nem por onde recomeçar. É como se o mundo estivesse na base por cima de mim e eu não tivesse a solução. É muito difícil, é muito difícil.